As rádios comunitárias esperam ganhar espaço no governo Lula, principalmente na prestação de serviços e combate às fake news. Muitas rádios são a única alternativa em regiões afastadas, sem internet ou qualquer outra fonte de informação. A reportagem é de Daiane Ponte. As rádios comunitárias são importantes instrumentos de manutenção da democracia porque olham diretamente para a realidade de sua comunidade. Em algumas regiões, essas rádios levam educação formando cidadãos. Segundo o Ministério das Comunicações, o Brasil tem hoje cerca de 5 mil rádios comunitárias em funcionamento. Recentemente, foram lançados editais para ampliar a oferta de rádios comunitárias, mas ainda são insuficientes para atender todo o país. Nos últimos quatro anos, a gente tem uma paralisação do Ministério. Impulsionado um pouco com o Covid, que teve uma paralisação geral, mas isso durou seis meses, o resto não é justificável, porque logo depois as pessoas já aprenderam a trabalhar home office, as pessoas já foram voltando, já tinham, né? Nos primeiros meses, concordo, foi uma situação. Mas você tem uma paralisia ali de editais. Então, não é só o ano passado, foi nos quatro últimos anos, a gente tem uma paralisia total dos editais de rádio difusão comunitária, das tramitações, a gente tem uma paralisia total das outorgas. E o pior, a gente não consegue ter essa paralisia nos processos de fiscalização e de extinção de outorgas. No Brasil, um país continental de 5.570 municípios, é por incrível que pareça, né? Por mais do avanço aí das novas tecnologias, nós temos um município que não tem internet, que não chega nenhum sinal de rádio FM, ainda mais agora da migração, né? Da M para FM, piorou ainda. E as rádios comunitárias, como são pequenas rádios de baixa potência e são municipalistas, né? Elas que dão conta de fazer isso, né? O decreto de 1998, que regulamentou a criação de rádios comunitárias, foi de extrema importância para garantir a produção de informação e cultura em diversas regiões do país. Mas também limitou economicamente muitas dessas rádios comunitárias, porque foram definidas como emissoras sem fins lucrativos e de caráter popular. O governo Lula agora tem uma tarefa ainda maior. Não só ampliar a oferta de rádios comunitárias em todo o país, mas também garantir que elas cumpram seu papel social de informar e valorizar culturas locais. Eu acho que a gente tem que avançar um pouco. A gente precisa avançar nesse debate. A comunicação pública hoje, ela é fundamental para o combate de muitas situações que estão acontecendo no ambiente digital, como fake news. Se você não tiver uma narrativa construída de forma coletiva e comunitária, cada um tiver sua verdade factual, isso não existe. As rádios comunitárias, embora sejam comunitárias, elas precisam ter um corpo de profissionais para que possam melhorar cada vez mais. Nós precisamos ter, no mínimo, seis radialistas, uns dois jornalistas, uns quatro técnicos de áudio. Para quê? Para que nós possamos melhorar a nossa programação e trazer mais qualidade e o principal, trazer conteúdo.